A bomba da semana é que a Scarlett Johansson está processando a Disney, mas como assim? Eu vou tentar explicar no vídeo de hoje. Segundo o The Wall Street Journal, a Scarlett Johansson está processando a Disney por conta da estratégia de lançamento do Viúva Negra também no Disney Plus através do Premiere Access. Isso porque parte do que a atriz receberia estaria ligado diretamente com o lançamento do filme nos cinemas. E aí, segundo fontes que falaram com o jornal, nesse processo do filme também sairia através do Premiere Access, ela perderia em torno de 50 milhões de dólares. Essa prática é meio comum nos acordos que os estúdios fazem com atores, com diretores, com vários membros da produção, mas acaba se destacando mais a relação dos atores, porque, primeiro, isso ajuda a diminuir um pouco os custos do pagamento do salário desse elenco e, segundo, que isso cria uma perspectiva de que, olha, se esse filme for bem nas bilheterias, você também vai ganhar um corte, uma parcela desse resultado positivo. Na Marvel, isso é bastante comum. E se a gente pega um exemplo bem recente, que é do Vingadores Ultimato, vários atores tiveram ganhos em cima de parcela da bilheteria, como o Chris Hemsworth, o Chris Evans, a própria Scarlett Johansson e o Robert Downey Jr. E se a gente pega o Robert Downey para servir de exemplos de comparação, o salário dele por Ultimato foi de 20 milhões de dólares, e o filme acabou se tornando uma das maiores bilheterias da história, passando da casa de 2 bilhões de dólares, e o ator tinha direito a mais ou menos 8% da bilheteria total, o que fez com que o tanto que ele recebeu por conta de Ultimato pulasse de 20 milhões para 75 milhões, ou seja, 55 milhões só por conta da bilheteria. E levando em conta que no primeiro Homem de Ferro, o acordo dele era em torno de 0,5% da bilheteria total, e na época ele ganhou em torno de 550 mil dólares para fazer o primeiro Homem de Ferro. E aí a gente vê esse salto exponencial do primeiro filme dele para o último filme dele dentro do MCU. Então, colocando isso em perspectiva, faz sentido a Scott Johansson processar a Disney por essa quebra de contrato, porque o filme da Viúva Negra, no final de semana de estreia, ele fez mundialmente 215 milhões de dólares, enquanto que só no Premiere Access, dentro do Disney+, foram 60 milhões de dólares. 60 milhões esses que a atriz não tem nenhum direito por conta de questões contratuais, além do fato de que talvez essa questão do lançamento simultâneo também é bastante discutida, de impactar na bilheteria a curto, médio e longo prazo mesmo. Porque o Viúva Negra acabou se tornando o filme com a maior queda da primeira para a segunda semana dentro do MCU como um todo. Houve uma queda de 67%, sendo que anteriormente esse posto pertencia para a Homem-Formiga e a Vespa, que teve uma queda de 62%. Além disso, também uma outra questão que a Scott Johansson, ela alega com toda razão, é que a Disney acaba usando o filme e, por consequência, a imagem da atriz para promover o serviço de streaming deles sem que a atriz receba nada em contrapartida. E a cereja do bolo da quebra de contrato acaba também estando no fato de que havia uma cláusula que colocava o filme como lançamento exclusivamente nos cinemas. E no momento que a Disney lança também no Disney+, esse contrato se quebra. Rapidinho, antes de eu continuar, se você está curtindo o vídeo, cogita fazer parte do bilheterama. Assina o canal e deixa um joinha que isso ajuda bastante. E não é a primeira vez que a gente vê essa rusga, esse incômodo dos atores relacionados a essa estratégia, essa mudança de estratégia por parte dos estúdios em relação ao lançamento dos filmes devido à pandemia. Se a gente volta para dezembro de 2020, quando a Warner anunciou que sua grade de lançamento do ano de 2021 ia sair simultaneamente nos cinemas e no HBO Max, isso gerou um incômodo em várias instâncias dentro do estúdio. Tem um vídeo que eu comentei só sobre o Nolan que eu vou deixar aqui no card, mas um dos filmes que eles queriam lançar, que eles lançaram primeiro, que foi Mulher Maravilha 1984, fez com que o estúdio se reunisse e negociasse com a Patty Jenks e com a Gal Gadot para que elas estivessem do lado deles nessa estratégia. E aí, por consequência, cada uma das duas levou mais de 10 milhões de dólares por conta dessa negociação. E isso, por sua vez, fez com que vários outros atores e seus representantes também ficassem incomodados com isso. E em janeiro de 2021, o Daisy Washington negociou e ganhou 20 milhões de dólares por conta do seu filme Pequenos Vestígios, que também ia ter esse lançamento simultâneo. E a gente pulando para maio de 2021, isso também aconteceu relacionado a Emily Blunt e o John Krasinski por conta do lançamento de Um Lugar Silencioso, Parte 2, onde eles buscaram uma compensação por parte da Paramount devido a essa mudança de estratégia. Não é que ia ser a mesma do HBO Max de lançar simultaneamente, mas devido ao encurtamento da janela de lançamento do filme, que ele ia lançar, ia ficar 45 dias, e depois ia para o serviço de streaming da Paramount, que é o Paramount Plus, e aí isso, por consequência, acabaria impactando na bilheteria do filme e eles buscavam essa compensação. E no final das contas, a atitude da Scarlett faz total sentido, dado que a gente viu se mostrando ao longo desse ano e coloca ela numa situação confortável e coloca a Disney num lugar realmente delicado, que vai ter que chegar num acordo com a atriz por conta dessa quebra de contrato, mas principalmente mostra que a médio prazo, eu diria, eu acho que dá para colocar assim, a partir de 2022, esse tipo de lançamento vai deixar de existir por conta de contratos prévios e talvez a partir de 2022, quem sabe já a partir de 2021, também os contratos novos estão sendo feitos, colocando na balança essa questão de um lançamento híbrido, tanto nos cinemas quanto em serviços de streaming, e encontrar formas de compensação para cada um desses lançamentos, seja híbrido, seja só no cinema. Porque se a gente pensa, o Premiere Access, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Jungle Cruise que vai sair, é o último filme que está nesse esquema. A partir de Shang-Chi, aparentemente isso não vai mais acontecer. Enquanto que a HBO Max já disse que é durante o ano de 2021, então talvez a partir de 2022, isso não aconteça mais, esse lançamento híbrido simultâneo. E aí, é esperar para ver o que pode vir aí. O que você achou dessa treta toda? Deixa aí nos comentários, se você ainda não é inscrito no canal, assine na bolinha que está aparecendo aqui do lado, deixa um joinha que isso me ajuda bastante, e nos vemos na próxima. Tchau!